E aí galera, beleza? Estamos aqui na Serra do Cafézão, no início dela, vamos subir agora, tem bastante caminhões, tem bastante automóveis também passando hoje, passeando por aí, viajando. Aqui a pista já vai se separar, eu vou continuar nessa que vai à direita, e tem outra que vem à esquerda aqui, o último túnel da Serra. Serra do Cafézão, conhecida como a Serra do 90. Subindo a Serra, quase ficou bom, ficou três faixas para subir, ficou uma maravilha. Maravilha também é esse caminhão, subindo a 16 km por hora, está com uma marcha, está em segunda marcha, simples. O continental aí, amarelo, visualiza. Música Música Vou tirar o veículo aqui, mas não tiro as coisas, não se preocupar. A faixa da esquerda pode passar. Música 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 Então largando a ponta aqui, ainda em obras. Está fechada a faixa da esquerda. Música 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 E aqui as piscas em quatro quilômetros Aqui para trás eu o túnel, Leão A decena, o túnel da decena A decena KM-356 Subindo a Serra do Capizal Mais uma parte que é editada aí, a faixa da esquerda Agora eu não sei porque Mas sem obras Até o nove eixo está me passando aí, 30 metros E aqui As obras aqui, largando a ponte também Essa aqui que eu falei que estava largando E aí 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 Pessoal, se podem ir até arrumar isso aí, vai demorar um pouco para eles arrumarem lá. Estou arrumando os dois, três, quatro pontos, vai demorar um pouco para eles arrumarem. Aqui as pistas, as pistas se separam novamente, vai ficar tipo uma inglesa. A direita dessa, aqui na esquerda sobra. Tem uma subida aqui, tem um túnel também. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Serra do Noventa quase inteira eu filmei, vou parar por aqui, já posto noventa, tá feito Está quase no final da Serra do Cartezal aqui, no ponto do Noventa Gostou? Compartilhe, inscreva-se se você ainda não parecia e deixe seu like, valeu!